O Belo Horizonte achava que o Márcio não ia dar conta. Havia uma crítica razoável com relação a isso. Então muita gente quando ele assumiu a igreja disse, é o Márcio e passou por essa igreja. Essa igreja é muito grande para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Que coisa tão linda é a realidade isso aqui. Ele fez com que Deus fosse engrandecido. Porque Deus trabalha com os pequenos Davis. Eu confesso que se fosse para começar tudo, tudo de novo, eu teria muita alegria de começar. Espírito Palhaço, o Espírito Santo de Deus, tem movimentado a sua igreja para espalhar nos quatro cantos da terra a mensagem da cruz, a mensagem do poder do sangue que nos limpa de todo pecado. Só há um remédio que nos pode purificar dos pecados. É o sangue de Jesus Cristo pregado pelos apóstolos através dos séculos por testemunhas fiéis. E chegou esta mensagem até nós no dia de hoje. E com a mensagem do sangue veio também a promessa do Pai o derramar poderoso do Espírito, o batismo com o Espírito Santo para aqueles que receberem o sangue sejam cheios de poder para em nome de Jesus operar as suas maravilhas, o seu poder manifesto, testemunha de Jesus Cristo viva e ressurrecto. A Lângua nasceu fruto das orações de uma mulher chamada Rosalie Apeble, uma mulher americana que veio com o marido para o Brasil, veio para Belo Horizonte, uma mulher piedosa, crente, contava dando a luz, marido morre. e o natural seria ela voltar para os Estados Unidos como uma missionária. Ela disse, eu vou ficar no Brasil. E essa mulher, Deus a levantou com uma bandeira de orar por um avivamento no Brasil. e ela começou a escrever folhetos, folhetos, e folhetos que contavam histórias de avivamento. Naquela época, as igrejas eram assim, mas, falando dentro do contexto batista, bem mais formais. Mas o que começou a acontecer? Na década de 50, houve, no planeta Terra, começou na década de 50, um derramar do Espírito Santo. Aquilo que estava escrito nas Escrituras, que nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a Terra. Esses folhetos foram impactando o Brasil. Mas havia alguém que Deus estava preparando. O pastor José Rego do Nascimento. Era um pastor batista, nordestino, um homem de uma cultura gloriosa. Trabalhava num banco, no Rio de Janeiro, ele começou a ter contato através de folhetos também. Ele recebeu da dona Rosalie, de Belo Horizonte. Foi chamado em todos os países, eles eram amados o Espírito Santo, foi chamado movimento carismático. Só no Brasil que não foi. Esse movimento foi chamado assim no Brasil por causa de um programa que o pastor José Rego do Nascimento tinha, um programa de rádio, que era conhecido como renovação espiritual. Os católicos receberam, as igrejas todas, presbirena, metodista, congregacional, exército de salvação, em todo mundo houve esse derramar do Espírito Santo. havia um conhecimento do Espírito Santo, não assim como uma pessoa para ter um relacionamento igual como Jesus, um relacionamento de intimidade como o Pai também, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Quando houve um movimento de renovação espiritual com o pastor José Rego, logo com as viagens dele, etc., era ele e um outro colega pastor. E os dois tinham a visão um pouco diferente no meio de renovação espiritual. O pastor Rego era mais liberal, o colega era mais legalista um pouco, então, por viajar muito, esse colega ficava mais. A igreja teve um tempo muito difícil de dois movimentos internos. um de renovação que era mais aberto e o outro que era mais pentecostalizado do ponto de vista extremo. E o Reboen foi caminhando assim. Ali havia alguns conflitos que precisava de alguém tipo o pastor Márcio Valadão, de facilidade de se equilibrar na canoa e não permitir que ela saísse do rumo. Eu vim de um movimento tradicional, batista tradicional, então Lagoinha era um nome, era um bicho papão. De repente eu chego lá e encontro um garoto. Dizia, o que vai dar esse menino pastoreando essa igreja? Eu me lembro que Lagoinha tinha 600 membros na ocasião. Numa das assembleias, o pastor Márcio levou o nome de 200 para desligamento porque eles não apareciam mais na igreja. E ele sempre muito sério, porque o pastor Márcio sempre foi sério. O pastor Márcio sempre pareceu, mesmo novo, ele parecia ter mais idade pela postura dele e porque ele usava, nunca foi essa, ele usava um óculos mais, com 24 anos, ele sempre usou óculos e ele usava um óculos mais marcado, um óculos que parecia que ele tinha mais idade. era uma responsabilidade muito grande. Um versículo que está gravado numa tatuagem do meu coração, não é do lado de fora, é aquela expressão do Senhor dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Até hoje, eu sou aquele mesmo Marcinho. Mas eu sempre digo, eu só tenho enquanto Deus estiver me dando. que a igreja terminou a construção principal e fez nos fundos da igreja um barracãozinho, um barracãozinho improvisado e que era a nossa casa. Cresci nos fundos da igreja. Num domingo, pela manhã, ele convocou a igreja e ele abriu o microfone para os irmãos falarem o que eles tinham contra o pastor Márcio Valadão. Então, assim, nós ouvimos barbaridades. Eu sei que houve momentos muito difíceis para o pastor Márcio. Houve momentos de ele ter de dizer, olha, eu estou aqui porque Deus me colocou. Então, houve momentos momentos de lágrimas. Houve momentos de dor, de traição, momentos de incompreensão, de ingratidão. Reuniões de embate, de demorar, uma madrugada inteira e o pastor Márcio ali lutando com todas as forças e pedindo a Deus a direção. É verdade que nem toda ovelha vai gostar do pastor. Tem pessoas que saem da igreja. Tem pessoas que não gostam de mim. Eu sofro com isso. Vai embora. Quando uma pessoa sai da igreja, vai para outra e puxa outras pessoas, eu tenho que respeitar a vontade delas. você caminha muitas vezes dez anos com uma pessoa, vinte anos, e de repente volta às costas. Eu procuro fazer de tudo no sentido de me vigiar bem, minhas palavras, meus atos. Ele é muito mais forte do que todas as batalhas que tentaram derrubá-lo. Nunca vi o pastor Márcio reclamar, porque eu vejo ele 100% entregue. Eu estou entregue. ele fala uma coisa assim, filho, morto não fala, morto não sente, morto não tem dor. Eu estou morto. Eu não tenho vontade, eu morri. Então eu vejo isso nele, sabe? A marca do ministerial do pastor Márcio, ele é um homem 100% entregue. Ele nasceu em Cristo e ele ficou lá. Ninguém tirou ele de lá até hoje. Talvez ele não tivesse a performance que muita gente queria, mas ele tinha o coração certo. Ele dizia sempre isso, que a ligação dele com pessoas é meio complicada. Um evangelista que tem graça para compartilhar o evangelho, ele naturalmente atrai pessoas. É um farol. É visto. aí quando eu cheguei na igreja, o pastor Márcio estava pregando. Chegou o dia que era o dia de o senhor me chamar. Aí quando o pastor Márcio fez o apelo, os primeiros que ajoelaram lá foi eu, mas minha esposa. Eu precisava estudar e o pastor Márcio falou, Jailson, eu vou te ensinar a fazer um quindim. para você vender na rua. Mas ele era também muito exigente. E ele falou assim, ó, você tem que arrumar um guardapó, você tem que, me deu a relação das coisas para comprar e tinha que colocar numa bandeja bonita. E ele foi lá em casa, nos fundos da igreja, para fazer, me ensinar a fazer o quindim. E ele pegou na panela e foi fazendo e ele fez todo o processo. O pastor Márcio me batizou com sete anos, ou seja, há 50 anos atrás. A gente participou de um ministério chamado Veredas Antigas que tratava de cura interior. Todos os dias a gente chegava, ainda estava escuro, o carro do pastor Márcio estacionado em frente, de um joelhinho. Aí eu falava com o meu pai, ele já está aqui. Aí a gente subia para a capela. Quando a gente chegava na capela, ele estava no altar ajoelhado orando. E aquilo, realmente... foi nos acampamentos que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Foi nessa igreja que muitos dos meus irmãos casaram. Aqui que eu conheci a minha esposa. O pastor Márcio foi o pastor que me apresentou na igreja. Fazer 47 anos. E eu consigo me lembrar de mensagens que o pastor Márcio pregou, você acredita? Eu consigo me lembrar de palavras que foram liberadas na igreja, de coisas que ele disse para a igreja, que foram marcantes para a minha história, para a história da minha família. A primeira mensagem que eu recebi do pastor Márcio no tabernáculo pequenininho foi Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra nunca mais saiu do meu coração. Eu não sou um teólogo, eu não sou um pregador homilético, não. É pregar a Bíblia e a gente tem que ter aquela sensibilidade muito grande, porque a mensagem do Evangelho ela é tão simples, mas se a gente começa a complicá-la, a usar palavras assim, depende muito do auditório, a verdade é essa. Depende muito do auditório, mas Lagoinha, ela sempre foi uma igreja heterogênea. Mas essa aqui pregou muito também, aí fica toda marcadinha, é difícil uma página assim, sem estar toda marcada. marcada. Eu pregava assim, com essa Bíblia grande, mas isso há muitos anos. Aí vai ficando pesado, mas eu guardava também os esboços. E eu tenho assim milhares. São os esboços de pregações, aqui olha, de 79. as datas é assim, porque eu marcava sempre a data aqui. Uma pregação do senhor assim que te marcou muito de fazer na igreja? Olha, a pregação para mim a mais forte é aquela que, o significado do Evangelho. Aquela mulher derramou o bálsamo sobre Jesus e as pessoas em volta disseram assim, para que se faz? Por que esse desperdício de bálsamo? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E Jesus disse, olha, onde for pregado em todo mundo o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. E aqui foi um quadro que esse irmão, é o irmão da igreja que pintou. Então, são as ovelhinhas, né? Então, o meu motivo assim, sempre de quase que eu gosto é de ovelha. Então, eu amo as ovelhas. Ainda que tem, é muito bonito. Para mim, pastor tem que ter cheiro de ovelha, gostar de ovelha e vibrar com as ovelhas, cuidar. Tem que ter esse cheiro. Pastor tem que, vivenciar essa realidade, né? De ovelha. E se importar com ela. Ao ponto do Senhor Jesus falar, olha, que o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. Ele fez com que Deus fosse engrandecido. Porque Deus trabalha com os pequenos Davis, com os Gideões. E o pastor Márcio, muito simples, aquele jeitinho amoroso dele, conquistou os corações, porque ele não chegou gritando. É mais ou menos como Jesus fez. Jesus não chegou com arma na mão, nem com espada. aqui da Lagoinha, o próprio nome carrega, né? O nome de um bairro, de uma região. E a igreja deve ser como se fosse realmente um ponto de referência, não apenas para os moradores, no sentido natural, mas também um lugar de refúgio, um lugar de alegria, um lugar de acompanhamento. e a igreja, ela tem que atender o homem no sentido pleno, corpo, alma e espírito. Então, o sonho que ainda existe é exatamente de transformar esse lugar onde nós estamos num local de templo, num lugar de escola, num lugar de quadras também, assim, esportivas. Então, as três áreas, corpo, alma e espírito. Então, é uma área muito nobre, né? Deus reservou isso aqui de um modo tão lindo. E nós queremos, eu espero que Deus me dê graça em vida ainda, viver essa concretização desse sonho, não ficar só num sonho, mas transformar numa realidade. Então, por isso que esses pedaços que temos aqui, eles são, assim, apenas adaptáveis, porque vai ser tudo derrubado, tudo aqui. Mas, vamos estar usando, né? De uma forma muito intensa, até começarmos a trabalhar em cima. Já fizemos alguns, alguns projetos, alguns estudos, mas não chegou o tempo. Eu creio que no tempo certo de Deus, é aquela palavra até grega, kairós, é a palavra tempo, mas é o tempo de Deus. Deus me deu esse dom de negociar. Eu sei negociar. Só da igreja eu devo ter comprado bem mais de 100 imóveis, quase uns 200. Sabe quanto eu recebi de comissão da compra de qualquer um desse imóvel? Nunca. Nunca. todos aqueles imóveis ali, quando a gente vê aquele terreno ali na frente, cada lotezinho daquele ali foi uma batalha espiritual. estamos quebrando essa aqui. Já era para ter quebrado, né? Até semana que vem, lá. Aquela casa lá. Viu, Gleice? Quem quiser levar janela, porta, campainha, vai ter que ajudar a quebrar. porque aqui vai começar o estacionamento daqui, a parte nossa é essa aqui. Daqui para lá vai ser um paliteiro nivelado aqui com os andares. Gleice, tira um pedacinho do o carpete lá e põe aqui, ó, aqui, esse pedacinho aqui, só isso que chama a atenção, sabe como? É isso que explode na visão, né? Eu estava reformando a casa onde pastor Márcio iria morar, quando ele casou-se. E um dia nós estávamos trabalhando e ele em pé estava olhando o que a gente fazia, porque ele estava sempre lá, constantemente ele estava dando olhada, resolvendo uma coisa, resolvendo outra. E ele foi e disse, chegou perto de mim e falou, eu vou lhe dizer uma coisa agora, guarde bem o que lhe falo, mas um dia eu vou construir a minha igreja e o senhor vai construir ela para mim. Eu estava trabalhando em Curitiba e um dia ele telefonou para a minha casa e falou comigo assim, pastor, eu estou aqui em Curitiba e eu vou almoçar com o senhor amanhã. E durante o almoço ele falou, eu vim aqui para uma finalidade. Eu disse, qual é, pastor? O senhor se lembra quando eu lhe disse que um dia eu iria construir o meu templo e que o senhor iria construí-lo para mim? Eu falei, me lembro, pastor. Me lembro sim. Eu falei assim, então chegou a hora. Eu vou construir o meu templo e o senhor vai construí-lo para mim. Eu falei com ele, pastor, eu agora tenho alguns problemas. Eu estou construindo um templo aqui também. A igreja onde eu estava estava sendo construída. E ele disse a mim, não, você põe pedreiros para trabalhar, faz o que você quiser fazer aí por minha conta e você vai embora comigo. Ele envolve a gente de uma maneira muito, muito, muito lógica. A gente quando percebe está fazendo tudo o que ele quer, sem discussão, sem briga. Ele sempre acha um jeito para terminar qualquer problema, mas sempre convence a gente a fazer o que ele quer. Ele estava ansioso para que este prédio ficasse pronto. Ele sempre estava lá visitando a obra, olhando, conversando com a gente, incentivando as pessoas. Ele tem um jeito muito especial de poder dirigir as pessoas. Senhor, diante dos nossos olhos estão proezas do Senhor. Tu foste fiel para conosco, como sempre o és, em todas as horas desta construção. Te louvamos, nosso Deus, pelos recursos que nunca faltaram. Te louvamos, nosso Deus, pelas pessoas, pelos profissionais que aqui trabalharam durante estes anos. Te louvamos, ó nosso Deus, pelos corações que amaram esta obra, que intercederam, que contribuíram, que deram de si, que apoiaram. Te louvamos, nosso Deus. Em 1999, o pastor Márcio não estava muito feliz com a igreja. A igreja tinha, na época, 6 mil membros, mas ele não estava feliz com a igreja. Ele queria que a igreja experimentasse um avivamento. E, então, ele falou claramente para a igreja que ele não estava feliz com a igreja. E que ele queria que todos vissem na cara dele que ele não estava feliz. Então, ele não ia cortar a barba enquanto Deus não trouxesse um avivamento para Lagoinha. Alguns disseram assim, a barba vai chegar até no pé e não vai vir o avivamento. Pessoas de fora da igreja criticaram muito. Os pastores da igreja acreditaram nele. E falaram, nós também não vamos cortar a barba. E é interessante que, para mim, era bem ridículo deixar a barba crescer, porque cresce uma moita aqui, outra aqui, outra aqui e fica a coisa mais esquisita. Mas eu estava disposto a passar aquele mico. Não sei quanto tempo que foi. Aí teve uma época que eu fiquei careca. Vira para cá, Márcio, segura. Senhor, isso. Porque o voto não é para mudar a Deus, é muita gente, né? Então, onde eu ia descalço. Aí no avião, os outros perguntavam, o que é? Aí eu perguntava, por sua causa. Aí eu perguntava, como por minha causa é? Aí eu abri espaço para poder falar do Jesus, o propósito que ele tinha. Estou na igreja, durante muitos meses, muitos irmãos ficavam assim também. Avivamento é um derramar da graça de Deus, que a história humana não consegue descrever. É um mover de Deus que leva a quebrar a frieza espiritual, que leva as igrejas a viverem realmente a vida cristã, tal qual é o desejo de Deus. É ver vidas e vidas sendo salvas e transformando a sociedade. Avivamento. A igreja começou a experimentar um quebrantamento. E um mover de arrependimento na igreja foi muito forte naqueles dias. E eu lembro que nós atendíamos ali onde era chamada a casa administrativa, na esquina lá da Araribá. As pessoas vinham para confessar pecados. E vinham, confessavam pecados e resolviam pecados de 20 anos atrás. E foi um mover de Deus muito forte. Eu sei que em novembro daquele ano a igreja estava em pleno avivamento. A igreja virou um imã para os pecadores também. Porque as pessoas vinham e se convertiam aos montes. A gente fazia apelo no início do culto, sem pregação nenhuma. Antes desse avivamento chegar na igreja, nós tínhamos cerca de 500 decisões por mês na igreja. A igreja, em dois anos e meio, nesse período do avivamento, ela triplicou o número de membros. Foi de 6 mil para 18 mil membros. Foi o maior crescimento da história da igreja. Deus começou a fazer algumas maravilhas na igreja. Eu lembro de coisas extraordinárias que aconteceram, que muita gente hoje critica. E em todo lugar onde eu vou eu sou críticas. Mas eu vi milagres extraordinários acontecendo e aquilo foi chamando a atenção do povo. Estava acontecendo algo que eu disse que critica-se muito, por exemplo, que é a questão dos dentes de ouro. E quem me conhecia sabia a minha posição. Eu não era a favor nem contra. Muito antes, pelo contrário. Eu tinha acabado então de pregar. E aquele momento de orar, aí o Márcio disse assim, não, João, você mesmo ora, você mesmo ora. Tinha sido gostoso o culto. Apesar de mim, Deus tinha abençoado a mensagem e tal. Então eu fui orar com o povo. E oramos. E começou a acontecer. Pessoas com sangue, surgindo sangue no dente. Assim, nos primeiros bancos. E oramos de pessoas. E isso já vinha acontecendo. Não foi naquele. Já vinha acontecendo. Aí veio um rapaz. Não me esqueço. Isso me marcou muito. Estava meio bêbado. E ele disse assim, ó pessoal, ó. Lá no microfone, no pulpo. O pessoal, ó, ó, ó. Que o presidente falou assim, ó. Eu ia passando ali na rua e resolvi entrar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu ganhei um dente de ouro, ó. Pode criticar quem quiser. Mas quem passou por aquele momento, viu que Deus estava... Não era questão do dente de ouro. Era o momento em que Deus estava sacudindo a vida da igreja. Tem uma nuvem que ela vai andando. A nuvem, ela anda de dia para nos proporcionar sombra. Ela muda de lugar. E a noite, ela é coluna de fogo. Para nos proporcionar o aquecimento no deserto da vida. Aí surgiu o diante do trono, em Belo Horizonte. Com o diante do trono. Então, essa nuvem, ela se move. Tanto quanto pregadores. Tanto com denominação, com ministério. E ficou marcado o diante do trono. Eu cheguei em BH, eu não conhecia ninguém. Eu dormia na casa do pastor Márcio. No domingo, impactava demais. Seis e meia, quase sete horas, eu escutava cantar. Ele cantava, cantava, cantava no escritório. E olha, ele passava mais de uma hora só orando em línguas e chorando. Aí ele orava pelo som. Ele orava pelos carros da rua. Ele orava por todos os detalhes. Verdadeiro intercessor. Acho que eu aprendi com ele. Quantas bênçãos, quantas, quantas são. Recebida das divinas mãos. Uma, uma, dizeis de uma vez. Eis de ver surpreso o quanto Deus já fez. Ele esperava um grande avivamento. Ele esperava uma mudança. E ele estava insatisfeito. Não insatisfeito com o que estava acontecendo, mas pelo que ele entendia que tinha mais. E eu pude ver a mudança da Igreja Batista Lagoinha que eu cheguei. E a explosão de Deus em todas as áreas. Não só o Diante do Trono, mas também o Ministério Pastoral. Aqueles cultos começavam às 19 horas, lotado de gente. As pessoas vinham de longe para saber o que estava acontecendo na Lagoinha. Deus traz o desejo de fazer uma gravação na Igreja e grava o Diante do Trono. Foi muito difícil, porque na época a Igreja bancou tudo a gravação. Um custo muito alto. E a Igreja vendeu os... A fita cassete, né? A gente vai falar CD, mas não existia CD. Vendeu todo o material antecipado para poder ajudar a pagar a produção. Fez uma pré-venda. E quando começou a vender a questão de Igreja, porque se você pensar ali em 98, o que tinha 98 para fazer? Ou você ia para as rádios, não tinha nada. Não tinha internet, não tinha nada. Jamais imaginamos que a Igreja pudesse alcançar este patamar, se bem que sempre cremos que Deus tinha algo especial. É que o pastor Márcio sempre deu liberdade para as pessoas crescerem. Ele nunca proibiu que ninguém crescesse, impediu que ninguém crescesse. Ele deu liberdade para as pessoas crescerem. Mas o avivamento que cresceu, que aconteceu na Igreja, fez o Diante do Trono dar um salto. Um salto muito grande. E isso acabou expondo muito a Igreja. Um antes e um depois. Só o Diante do Trono, ele alcançou o que nunca aconteceu no nosso país. De juntar milhões de pessoas. Milhões. Num evento. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Hã? Será Renata. Hã? Ah, então tá bom. Você deixou ela entrar, né? A grande diferença que existe é essa. A unção. A unção. Você pode fazer um filme. Tem filme. Tem filme que tem um são. Tem filme que não tem. Eu acredito que a exposição que Deus trouxe ao Diante do Trono veio daquilo que estava primeiro no coração do pastor Márcio. Porque ele havia recém voltado da Índia. Aonde ele foi espiar a terra junto com alguns irmãos da Lagoinha. Para buscar de Deus qual deveria ser o projeto missionário que a própria Igreja da Lagoinha iria iniciar. E ele conta com muita paixão daquele momento em que, diante de tantas necessidades naquele país que é um dos campos missionários mais desafiadores até hoje, quando ele viu aquela menininha debaixo de um caminhão com motor ainda quente e ela tinha sido julgada ali doente diante de uma zona de prostituição com mais de 300 mil mulheres com suas crianças. E o Espírito Santo colocou essa missão no coração dele. E ele chegou e disse, filha, vamos gravar sim as músicas que o Senhor tem te dado, os louvores que a Igreja já vivia. Há momentos maravilhosos de adoração com o nosso Ministério de Louvor, o El Shammah, a orquestra já existiam. Mas nós vamos colocar todos os recursos nessa missão. O pastor Márcio foi essa pessoa que disse, sim, nós temos lugar, pode entrar. Na minha vida profissional como dança, pela experiência que eu tinha, o ambiente da Igreja, na minha cabeça era incompatível. É de emocionar, né? A gente não dançava no culto. A gente participou da gravação, fazia algumas viagens e tal, mas a gente não dançava no culto. Eles fizeram, Ana Paula e o pastor Márcio fizeram uma viagem para Manaus. E quando chegou lá, Ana Paula que me contou isso, né? Quando chegou lá, eles chegaram de madrugada e foram recebidos pelo pessoal da dança lá. E os pastores que estavam junto, gente, que coisa linda, que coisa linda! E aí o pastor Márcio disse, na minha igreja também tem dança. Quando eles chegaram, né, de viagem, Ana Paula me colocou, me falou, eu falei assim, ah, então a gente começa de 15 em 15 dias para não chocar muito, né? Porque a igreja não estava acostumada, sabe? A gente ouviu muita coisa, muita coisa, muito comentário, muita piada. O pessoal chamava a gente de lagonete. Ai, ai. E aí, nós fomos então, nos organizamos, fomos para o culto, para dançar. E aí eu cheguei perto dele e falei, ô pastor Márcio, a gente está muito feliz, se eu tenho alguma orientação, a gente vai começar de 15 em 15 dias. Ele falou assim, não, eu quero todos os domingos. E a gente estava vivendo o cumprimento de Amós, né, quando ele vai dizer que haveria um avivamento e que o tabernáculo caído de Davi seria levantado. Era um momento assim que a Lagoinha deixava de ser uma igreja, né, com uma projeção local e se tornava uma igreja de projeção nacional. E quando veio a compra da rede super, era algo assim, muito superior ao que a igreja podia naquele momento. Quando eu fiquei sabendo, veio uma convicção muito grande, que era para a gente comprar. Mas nós não tínhamos, como não temos até hoje, um centavo de reserva. Então fomos para uma construtora e naquele valor da compra seria comprar tantos apartamentos e tantas salas. E nós íamos pagar em cinquenta meses. E eu não falei nada com a igreja. E só falei, compramos um canal da TV. Aí começamos. Mas no primeiro, era para pagar um por cento mais de GPM. Mas aí praticamente dois meses depois, o IGPM chegou a bater quase que quarenta por cento. Meu Pai. Gente, durante cinco anos, eu não podia falar nada. Era um milagre de Deus, gente. A última prestação que pagamos foi assim, Senhor. Amém. Mas nunca perdemos o foco. Porque se Deus nos desse uma TV, ela seria só para pregar o evangelho. Nós saímos assim de uma televisão que era local no Cabo em pouco tempo. Nós já estávamos a nível nacional no satélite. Em sete anos, a gente já estava mais de duzentas cidades em canal aberto. Ele recebe uma ordem de Deus, que aos olhos naturais, para a gente é loucura. Se pensar assim, nosso prédio era no Olegário Maciel. Era um prédio locado. Só para dar um exemplo assim, muito simples. Então um dia ele falou, olha, a partir de cem dias vocês não vão mais pagar aluguel. Vocês vão mudar lá para Magalhães Penido. Esse aí vocês tem cem dias. E aí ele botou uma plaquinha de um a cem. E aí cada dia a gente tinha que tirar uma folha. E assim, diante de Deus, no último dia a gente colocou o satélite aqui. Colocou no ar. Eu quero te entregar um presente. Há vinte anos a Rede Super está no ar. Há vinte anos, através da vida do pastor Márcio, algo surpreendente aconteceu. A nossa igreja tem uma TV, onde alcança hoje todo o território do Brasil. Em nações na África, na América Central, países aqui da América do Sul. E esse documento aqui que eu entrego para ele, é que há vinte anos nós temos uma TV alugada. Um canal alugado. E pela honra e glória do Senhor, eu estou passando para o Senhor no nosso canal próprio, aqui em Belo Horizonte. O pastor Márcio, quando comprou a TV, ele queria mudar a grade de programação. Da noite para o dia, assim, uma loucura. A partir de amanhã, troca tudo. Eu era novo convertido e tive uma ideia muito doida, que era fazer um programa de humor, chamado Balaio. E ninguém acreditava nisso. E os donos antigos sabiam que eu tinha esse piloto. Ah, tem um doido aí que tem um programa. Eu acho que no início foi meio que tipo assim, cara, na falta vai ser mesmo, coloca no ar. Então a perspectiva dele, a ótica dele, a conta dele é outra. Então nem sempre dois de dois é quatro não, filho. Às vezes dois de dois é três, dois de dois é vinte. E às vezes tecnicamente era até errado mesmo. Mas o resultado era positivo. Então muitas vezes ele tinha ideias loucas assim, que não tinha nada a ver mesmo. Porque vacilo dele mesmo, vacilão. Mas no final sempre dava certo, porque é lindo. Ele nunca errou na motivação, entendeu? Ele foi enterrado na direção profissional, assim. Às vezes, por exemplo, tinha um programa pago num horário. Ele mandava tirar porque o culto tava sendo a benção. Não, corta aí e bota o Congresso. Você é doido. Muita gente chegava pra ele falando coisas de mim. Coisas que eram idiotas, coisas que eram pro ciúme. Talvez algumas por inveja. E algumas porque eu errei mesmo. Tive alguns vacilos na vida. Eu errava, às vezes, excedia. Enfim. E todas as vezes que chegava algo negativo pra ele, sobre mim, ele usou a mesma coisa sempre, a mesma receita sempre. Com amor, assim. Sempre veio com muito amor. Sendo firme, sendo duro, se posicionando. Nunca passou pano, nunca... Sempre foi duro. Esse aqui é o irmão que me deu. É um cajado. Porque muitas vezes a gente imagina que o cajado, o pastor, é aquele cajado assim. Esse aqui é o cajado, o pastor de ovelha. Porque o cajado, o pastor da ovelha, é pra proteger a ovelha. O cajado é ver um lobo, você dá uma cajadada no lobo. Sai, lobo! E até tem algo muito triste, triste assim, mas que é a realidade. Então tem aquelas ovelhas que são muito rebeldes, fogem. Então o pastor sabe o que que faz? Quebra a perna da ovelha. Mas quando ele quebra, é pra proteger a ovelha. Porque se ela sai, o lobo devora. Já no início a minha história com ele foi muito impactante, né? Eu não ouvi nenhuma repreensão. Eu não ouvi ninguém falando de estereótipo, falando de jeito, de trejeito, falando de cabelo, de nada. Porque isso não é comum. Deveria ser, né? Pastores deveriam olhar pro ser humano pelo que ele é e não pela forma como ele veste ou pelo seu contexto passado. E geralmente não é assim, infelizmente, né? Às vezes nós como igreja somos muito preconceituosos. E não foi o caso do pastor Mácio e um senhor conservador, né? Eram meninos e meninas feridos. Gays, lésbicas, transexuais, travestis. Nós temos toda essa galera, todo esse público com a gente. E foram muito feridos por outros pastores, né? Infelizmente por não saber lidarem com eles. E aí eles têm esse carinho pelo pastor Mácio. Pelo sim do pastor Mácio a esse ministério. O ministério que acontece na Lagoinha pelo sim dele. Eu recorro a ele sempre. Tem alguma polêmica, dá alguma coisa. Eu falo, pastor. E ele, filha, continua, faz o que você precisa. Deixa as polêmicas, deixa as pessoas falarem. Quem conhece o seu coração somos nós e é isso que você precisa. Em 2013, eu e uma quadrilha, a gente roubava empresas, casas, banco. E a gente se encontrava ali na região da Pampulha, perto do Clube Iate. E naquele dia a gente estava esperando o restante da quadrilha chegar, né? Só que a gente já estava no carro com quatro pessoas. E aí uma das pessoas avistaram o pastor Mácio. Ele tem o costume de fazer caminhada na Orla da Lagoa. E lembro como se fosse hoje. Ele estava ali com a bermudinha, com a meia, com os tênis, né? Para fazer a caminhada. E essa pessoa falou, olha, esse pastor Mácio aí é o pastor da Igreja Batista da Lagoinha. E pegou a imagem dele e colocou junto com outros pastores. Ah, pastor tem dinheiro, pastor é rico e tudo. É esse aí, deve ter muito dinheiro na casa dele. E votaram em pegar o pastor Mácio, em sequestrar o pastor Mácio. E ele se deu ao curso da tentativa, né? Pediu a informação ele, abriu o vidro do carro, pediu a informação e abordar ele. E pôr ele dentro do carro e levar na casa dele. Só que na hora que aconteceu de parar o carro, aparear o carro, onde ele estava caminhando do lado dele, o vidro do carro travou. Aí foi tentado umas duas, três vezes abrir o carro, o vidro do carro automático, carro do ano, um Corolla. E não conseguimos. Aí deu uma volta no quarteirão para continuar, porque ele estava fazendo já o caminho do percurso chegar na Orla, né? E o que acontece? Aí paramos o carro de novo pela segunda vez e tentando abrir a porta do carro. E a porta do carro travou. E ali tinha uma pessoa ali naquele carro ali que não acreditava em Deus, nada, né? Muito pelo contrário, fazia coisas ruins. E ele falou, que isso, vamos pela terceira vez que meu santo é forte. Aí, enfim, paramos pela terceira vez. Na hora que a gente parou, apareceu o carro, a terceira vez que o pastor Mácio não intutou de abrir o vidro ou de abrir a porta e pediu informação e abordar ele, veio uma patrulha do bairro, que tem na região da Lagoa da Pampulha. Eu preso, pagando advogado, depois não tive mais dinheiro para pagar advogado. As coisas começaram a apertar lá dentro de casa financeiramente, faltar o dinheiro da água e da luz, até mesmo no comer e do beber. E minha mãe vinha aqui na igreja e ela falava para mim, olha, Luciano, hoje a igreja mandou um cesta básica para a nossa casa. Hoje a igreja pagou uma água, pagou uma luz. Falei, mãe, mãe, que compromisso que esse povo tem comigo? Ainda mais atrás das graças, ela falou, é um amor que você não entende, que você vai entender ainda. E aquilo ali foi entrando no meu coração. Falei, gente, é algo diferente, porque eu estou aqui pelo algo que eu fiz de errado. Mas o que essas pessoas têm a ver com a minha pessoa? E era um amor maior, servir por algo maior. E toda vez que vinha, eu falava, olha, eu era o pastor Mácio, ele falava, olha, não precisa de uma carteirinha, não precisa de um número, não precisa do seu nome, não precisa ser membro da igreja, porque chegou o tempo da minha mãe em outras igrejas e eles não ajudaram porque minha mãe não era membro da igreja. E aqui na Lagoinha foi diferente. E isso não estou te falando de um mês, dois meses, foi anos assim. Depois eu me envolvi nos ministérios da igreja, eu ganhei a minha liberdade, fui sendo atuante na igreja, vivendo o chamado, né, daquilo de servir por algo maior, de estar aqui sendo o mordomo de Cristo. E aí eu fui envolvido no Ministério Recomeço, na Consilidação, na Diaconia. E tudo foi passando aí até que chegou o tempo que falaram, não, o seu chamado, eu te pastorei, você ama cuidar. Hoje eu sou envolvido no Ministério Recomeço, que é um ministério que a gente pega moradores de rua, ex-presidiários, independente de química, na rua, na madrugada. E eu faço isso com muito amor, porque fizeram por mim, eu aprendi que a gente dá o que recebe. Um dia eu estava vindo do aeroporto, eu recebi uma chamada sem filho, quero que você vá lá na rede super, quero que você comece a gravar, quero que você cuide dos jovens, quero que você... E quando eu vi uma pessoa acreditando em mim nesse nível e querendo que eu doasse os meus dons, meu tempo, eu falei, gente, se ele é doidão de deixar, eu vou também, vocês vão lá, vocês fazem. Então, ele é como se fosse uma plataforma de lançamento de foguete. A gente chega até o pastor Márcio, e ele lança a gente, e ele projeta a gente. Então, para mim, Lucinho, se o meu nome já é Lucinho, o meu nome seria Lucinhozinho, se eu não tivesse encontrado o Márcio Valadão, que realmente olhou para mim, acreditou no que eu era, viu que eu estava fazendo 10% do que eu podia fazer, e me entregou tanta coisa para fazer para o Senhor. O que Deus estava fazendo na minha vida foi para o próprio diante do trono, no encontro que teve no CFM, no sítio, no espaço que funcionava o CFM. E nesse dia, o pastor Márcio estava no primeiro banco. Foi a primeira vez que ele ouviu a minha história da minha própria boca. E eu me lembro quando eu acabei de contar. Ele veio, me deu um beijo, me abraçou e falou, segurou firme assim na minha mão com as duas mãos dele, olhou bem nos meus olhos e falou assim, filha, que história linda, filha. Que Deus use muito a sua vida para curar tantos outros. Em agosto de 2015, quando ele nos ungiu pastores. Helena, a tua graça seja cada vez mais abundante. E eu e João nos falamos assim, mas a gente vai ser pastor? A gente não dá conta de ser pastor, porque a referência é elevada, né? E a Zenete falou com a gente assim, pastor Márcio, venha ungir vocês dois. Aí isso me deu uma calma. Ok, ele tá sabendo disso, a ideia dele, ele tá aprovando, ele vai nos ungir. Então tá bom, então eu me acalmo. E ele me chama na sala dele e fala assim pra mim, qual que é o seu maior sonho? Eu disse, meu maior sonho é quando eu estiver bem velhinha, que eu não puder mais viajar, eu quero ter um local pra me receber as pessoas, cuidar delas, preparar elas pra encontrar com o Senhor. Que é o meu chamado, pastor. Aí ele falou assim, eu quero que você vai conhecer o local. Eu falei, não, não, peraí, não é agora não. A gente estava no auge do diante do trono. E eu falei, não pastor, não quero não. Ele falou, não, mas então vai lá, quem sabe é bom pra igreja. E eu fui. Passaram mais alguns meses, quase uns oito meses. Novamente ele me chama. E ele abre uma gaveta e me tira um bolo de chave. Ele falou, filho, Deus mandou eu te entregar. E milagrosamente as coisas vão se encaixando, sabe? Se é algo, um passo grande de fé, que só Deus pode, ele dá esse passo porque ele sabe que Deus vai fazer. Quantos milagres financeiros a igreja não viveu nesses 50 anos de loucuras que ele faz pra Jesus, de ser fiel, sabe? De ser excelente. Ele é uma pessoa excelente. Ele sempre viu além do tempo, sabe? Excelência nos microfones da igreja. Coisa assim, coisa de LED. As coisas sempre foi acima, à frente do tempo. Então ele é esse que dá o melhor, que pensa o melhor, que extrai o melhor das pessoas sempre pro reino, sabe? Sempre pra Deus. Esse é ele. Então é um líder visionário, empreendedor, que não tem medo de testar ideias novas, de assumir projetos novos, de avançar, de voltar atrás, de mudar, de implementar coisas novas. Ele é uma pessoa de pulso firme. Com toda a mansidão dele, ele é uma pessoa de muita personalidade e com um pulso muito firme. Então quando você fala uma coisa pra ele, ele quer que você comece a trabalhar a partir de agora e com toda a intensidade. Porque esse domingo que vem ele já avisa na igreja. E já lança o projeto. Eu tenho esse, esse e esse projeto, pastor Masso. É interessante. Faz, filho. Faz. Você pode fazer tudo. Não pode ter carro. Que a Lagoinha é uma inspiração. E é uma inspiração. É uma inspiração pra quem odeia a gente. E é uma inspiração pra quem ama a gente. É verdade. Muitas pessoas não gostam da gente, mas imitam o que a gente faz. E isso eu acho que é por causa da graça de Deus sobre a vida, sobre o ministério do pastor Márcio. A Lagoinha é um presente pro Brasil. Eu tenho o privilégio de estar em Belo Horizonte e ter uma igreja e um pastor como esse. Porque, talvez você não perceba, mas nós somos desafiados todo dia. A Lagoinha fez, tem que fazer também. E movido por pureza, ou às vezes nem tanto, mas uma igreja como essa sempre desafia as outras a crescerem. Eu poderia citar muitas vezes em que eu liguei pra ele e falei, pastor Márcio, eu preciso conversar com alguém. E teve vez dos momentos mais difíceis do meu ministério, sabe? Assim, momentos gravíssimos. Que foi com o pastor Márcio que eu recebi uma palavra de direção, assim, tão clara. Querer ser como a Lagoinha ou imitar algumas coisas não é demérito nenhum. Eu acho que é o processo normal. Eu sei que há, e haverá crítica se você colocar isso no ar, tá? Mas eu sei que há uma unção especial de Deus sobre a igreja da Lagoinha desde o início. Ela é a primogênita de renovação espiritual. Então, no meu entendimento, meus colegas teólogos podem me criticar, mas a Lagoinha tem uma, não há, mas uma unção de primogenitura. Porque ninguém tira. Ninguém mata. A nossa disputa é alegrar o Senhor. Ou seja, e entre os pastores também há uma disputa. Quem vai lavar os pés do outro primeiro. Dentro da Lagoinha a gente trabalha essa compreensão. Descemos uma igreja grande pra servir. O que que é servir? É cuidar, 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 cuidar. Mas uma igreja tão pequenininha pra se importar com cada pessoa. Fantasma. 10. 00. Amém.